Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você uma parada realmente incrível. Um script que além de farmar na mais nova ilha do Bloxfruits, também te ajuda a fazer todas as raids do Rogue Seas, os mares perigosos e até mesmo o spawn no Leviathan. Ou seja, ele vai te ajudar tanto a pegar a nova espada como o novo estilo de luta com extrema facilidade. E juntamente com ele trago pra você tanto o Delta quanto o Codex e Fluxo 100% atualizado, sem o Byfron, ou seja, anti-ban, ele não vai tá te dando qualquer tipo de problema com a administração, fechou? E você já tá ligado que eu só trago o ouro da comunidade e dessa vez realmente não foi diferente? Tô aqui com o script mais poderoso da atualização funcionando perfeitamente nas novas ilhas e te ajudando muito no Rogue Seas. Então assiste esse vídeo até o final pra ver o quão poderosa essa criança ficou e se possível deixa aquele like e eu tô ligado que tu pode ajudar. E se você curte o Bloxfruits, muito provavelmente você também curte animes, mais especificadamente um do Pirata Que Estica. E se você quiser acompanhar seu upiz cabuloso junto com Spy Family e outros animes muito brabos que saíram aí nessa temporada, eu te apresento a UNI TV, uma plataforma insana onde tu vai poder acompanhar seus animes, séries e filmes que estão em lançamento. Com o catálogo sempre atualizado e com opções de áudios e legendas em vários idiomas. E o melhor, ele funciona tanto no seu celular como na tua televisão e até mesmo no seu computador. Então se você tiver o interesse, dá uma olhada aí no comentário fixado e conheça a UNI TV. Assim que você executar o script, ele vem com essa mesma interface aqui. Primeira coisa que tu vai fazer, vinha na opção Farm e vinha em Farm Config. Aqui, meu parceiro, você vai selecionar o seu estilo de luta através do Select Wapen. Você pode tanto estar utilizando o estilo de luta como espada e até mesmo fruta. Lembra sempre que se for fruta, é obrigatório que ela tenha clique. Eu ativei o Mili mesmo pra treinar o nosso novo estilo de luta aí, o Sanguine Art, beleza? Ativando aqui na opção de Auto Farm, tu vai a primeira coisa que fazer é ativar o Level Farm, tá? Assim que você o fizer, ele já vai ir lá pegar a missão. E a coisa que você tem que fazer logo na sequência é ativar o Auto Farm Neres, tá? Isso porque de vez em quando ele fica dando umas pequenas bugadas de iniciar a missão e não conseguir localizar aí os novos mobs. Então você tem que ativar o Auto Farm Neres junto com ele, porque ele vai pegar a missão e vai bater nos NPCs com facilidade e bonitinho. Assim, upando o seu level muito rápido. Caso venha acontecer dele parar de pegar a missão, basta você desabilitar o Neres e habilitá-lo novamente. E assim você ir fazendo e dessa forma tu vai upar o seu level com muito mais facilidade do que fazendo aí na raça. E também, meu parceiro, numa velocidade absurda. 10 minutinhos já tá no level máximo novo perfeitamente, tá? Além disso, caso você ainda tenha precisão de liberar alguma espada nova, alguma coisa que você não tenha das atualizações passadas. Esse script realmente libera tudo do jogo pra você. Ou seja, precisou de seu Weeper, os estilos de luta ele pega o V1 e o V2, o Yama. Ele vai fazer aqui, tanto a cursa de Dual Katana completa, como a Soul Guitar também com facilidade. Faz Raio de Castelo sozinho, faz aí os Elite Hunters. Ele também vai te ajudar a spawnar a sua Ilha da Miragem, tá? Então ele tanto compra o barco, quanto fica andando com ele aí pelo mapa, até que spawne uma Miragem pra você. Tu vai conseguir remover as fumaças do jogo com facilidade, incluindo a nova do Rogue Seas, tá? Então se você precisar tirar aquela fumaça, pode remover por aqui. Mas o real diferencial desse script é o Auto Rogue Seas. Muito lindo, perfeito. Vou até desabilitar o Auto Level Farm pra tá mostrando pra vocês como é que funciona. Mas basicamente ele vai solar todas as raids novas, tá? Tanto o Terror Shark, quanto aqueles Fishings, que é aqueles tubarãozinhos que vem atacando a parte de baixo do barco. Até mesmo aquelas piranha que vem voando lá, aquelas piranha elétrica que vem voando e quebrando o barco. Ele lenha todos eles, tá? Raid de barco fantasma, tudo bonitinho. Vamos tá ativando aqui pra vocês e você já vai ver. A única coisa que eu realmente não recomendo você ativar. Eu vou até ativar aqui pra poder mostrar pra vocês, mas não recomendo que você utilize. Esse Collect Chest, tá? Porque quando spawna aquelas ilhazinhas pequenas, tá? Vai ter baú nela e você pode ter problemas ao pegar baús pelo risco de kick. Porque realmente na hora de farmar baús, em qualquer tipo de script, tem um risco maior de ser expulso do servidor. Mas tirando isso, o restante é perfeito. Tu pode tá utilizando com facilidade. Só não recomendo realmente você ficar pegando baú aí, mesmo que seja dessas pequenas ilhas, tá? Tu viu que ele já pegou o barco e já tá trazendo a gente aqui pras altas dificuldades? Ele vai subindo conforme passa, já estamos na dificuldade de nível 1. Como você pode ver, o barco sim está intangível. Então mesmo que pegue aí um iceberg aí, uma pedrona aí na frente dele, ele vai simplesmente atravessá-lo. Não vai pegar no barco, então é muito legal. Então ele vai tá atravessando todas as pedras aqui pra gente, o bonitinho. E spawnando qualquer raid no nosso barco. Seja essa raid, raid barco fantasma. Sejam aqueles tubarões que ficam batendo no barco. Ou até mesmo as piranhas, terror shark, qualquer raid que aparecer. Ele vai voar automaticamente pra cima do bicho. Vai quebrar aqui. A única coisa que eu vou ter uma pequena dificuldade é caso venha algum tipo de raid barco. Por quê? Porque eu tô sem o ponto na minha fruta e eu tô com o ponto em espada, tá? Eu dei uma vacilada que eu acabei de trocar a minha buda pela fruta do som. Porque tava na loja, né? Não ia perder essa oportunidade. Mas acabei não colocando pontos nela ainda. Por conta disso, a gente vai tá tendo essa dificuldade a mais. Mas fora isso, tudo perfeitinho. Você pode ver aí que ele já tá assolando qualquer raid que aparece. Apareceu aqueles tubarãozinhos. Eles nem chegou a encostar no barco. A gente já detonou ele. Já vai voltar aqui. Ele para um pouquinho no ar pra poder reconhecer se vai ter uma nova raid aí próxima. Assim que ele vai sentar no barco. Não acontecendo. Ele monta no barco e começa a levar a gente de novo, tá? Acabou de vir uma raid de barco fantasma. E a gente já tá lenhando ele. Como eu disse, tá com um pouco de dificuldade. Porque eu sou um animal e não coloquei ponto na minha fruta. Também não tenho nem skill liberada dela ainda. Então é normal, tá? Mas pra você, tendo ponto aí na fruta. Não sendo burro que nem eu. Ele vai tá perfeitamente te ajudando nessa problemática, tá? É um script realmente muito bom. Que vai te ajudar com toda certeza. Porque até mesmo a raid Leviathan. Ele vai fazer pra você também. Basta que os seus amigos estejam dentro do barco junto com você. Encontrando aí o lugar que spawna o Leviathan. Os seus amigos só vai precisar tá entrando lá. Você desabilita o script. E faz o Leviathan aí, obviamente, no manual. Até porque é uma raid muito fácil de fazer. Mas já dá pra você fazer aí na sua facilidade. Um veneno realmente que vai te ajudar bastante. Se você tiver o interesse de tá conhecendo ele. Dá uma conferida no comentário fixado. Que vai tá tudo lá descritinho, bonitinho. Como é que você vai precisar tá fazendo. Fechou, rapaziada? É nóis. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, galera. Tchau, galera.